Eu pôs o fone no modo de voz Pra não me ligares pra mim Bloquei no Insta, até no WhatsApp Cansei de ti e já não tô afim Porque até eu esqueço que eu existo Nosso love morreu Porque até eu esqueço que eu existo Nosso love morreu Esquece que eu existo Esquece, esquece, esquece Eu pôs o fone pra te tá off Já não existe tu e eu Tens que entender que acabou Eu tava o melhor de mim Estava nem aí Me bloqueei no Insta, no WhatsApp E umas feles me chamaram burro Dei tudo pra que eu não dou nada Investi num amor sem futuro Ainda me lembro do tiro que desde me escuro Agir sem pensar Bebendo até querer reclamar Não fala de love porque já morreu Esquece o passado, uma boa que já deu Eu uso o fone no modo de voo Pra não me ligares pra mim Bloquei no Insta, até no WhatsApp Cansei de ti e já não tô afim Porque até eu esqueço que eu existo Nosso love morreu Porque até eu esqueço que eu existo Nosso love morreu Money fall Esquece o que eu existo Money fall Esquece, esquece, esquece Melhor sem ti Crie as contas falsas Paz toquear o meu story Baby, I'm sorry Yeah Não sei quem anda Dar o mal número do fone Só quero estar longe E só agora que notas de que erras E não adianta ver com essa que me amaste Já não me enganas Minuta passa Porque eu tô contra Que demonstra que me amas Pra me estás novas No modo de voo Já não faz sentido Estar atrás do mundo Porque já deu Esquece que eu existo Nosso love morreu Porque já deu Esquece que eu existo Nosso love morreu Money fall Esquece que eu existo Money fall Esquece, esquece, esquece Eu uso o fone no modo de voo Pra não mais ligares pra mim Bloquei no Insta até no WhatsApp Cansei de ir e já não tô a fim Porque já deu Esquece que eu existo Nosso love morreu Porque já deu Esquece que eu existo Nosso love morreu Money fall Esquece que eu existo Money fall Esquece, esquece, esquece Esquece que eu existo Legenda por Sônia Ruberti